Boa tarde. Estamos aqui no Shopify, nessa loja de sandália que ganhou o Brasil. Você é da internet do outro lado, você não pode perder. Estamos aqui na Sara Raquel. É isso, meu patrão. É isso mesmo. Olha aqui, esse empresário aqui, que está conquistando o mundo aí. Preço bom só aqui, né, meu patrão? Exatamente. Entregamos a excursão. Entregamos a excursão também. Olha, 2021 só vai da Sara Raquel. No ponto que não podemos perder, né, meu patrão? Qualquer excursão, estamos aqui entregando. Tem preço de atacado, né, patrão? Tem preço de atacado. Preço bom e barato. Agora vamos mostrar, né? Ah, conta aqui, meu patrão. Essas aí ficam de 10 reais no atacado. Olha, gente, 10 reais, ó. Pega mesmo, pega mesmo, para a gente mostrar. Essa coisa lenta aqui, ó. 10 reais aqui no atacado, gente. E aqui, tá vendo? Qualquer modelo é 10 reais. Esse modelo aqui todinho. Tudo, tudo. Olha, mostra aqui, ó. Olha aqui, gente. Pega aqui, Henrique. Olha para a sua mulher, para a sua namorada, para a sua mãe andar linda. É Sara Raquel, gente. Olha aqui, ó. Apenas 10 reais, amigão. Apenas 10 reais. A partir de quantas peças você pega? 6 peças. Olha aí, gente, olha. Olha. Isso aí, presidente da cadeia, o bagulho da calma. Olha, gente. Vem aqui também. Olha aí, gente. Vem ver aqui, ó. Olha. Qualquer dessa aqui é 10 reais. Agora a gente vai passar para esse outro lado aqui, ó. E aqui, mestre? Vamos lá. É o mesmo valor. Mesmo valor também, hein? O mesmo valor. 10 reais. Qualquer? Olha aí, gente. 10 reais. A sua namorada vai andar linda, tá vendo? Olha. Olha, a sua mãe, a sua avó, quem você quiser presentear, ó. Olha, mostra aqui, ó. Essa porta aqui, todinha aqui, ó. Então, aqui você botou tudo 10? Tudo 10. Olha aí, rapaz. Só aqui no Shop Y. Aqui no Shop Y que você encontra a Toritama. Olha aí, gente. Perdendo aqui mais, ó. Número do telefone, meu patrão. É o... 88-26-76-91. 83, que é para aí. DDD 83... 88-26-76-91. Olha aí, gente. Que vocês pedem muito o número do telefone. Rapaz, eu passo para vocês. E essa loja aqui fica no corredor... É. Corredor é... Número 272. Número 272. Você não pode perder. Olha aqui, meu patrão. Aqui, ó. É isso aqui, ó. Venha conferir. Venha conferir. Preço bom e barato é aqui, né? É isso, meu patrão. É isso. Olha. Mostra aqui essas coisas ali daqui, Henrique. E aí? Esperamos vocês, viu? Shop by Toritama.